Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um ajuste, que é um ajuste bem comum de acontecer. Há um tempo eu fiz essa saia e ela é bem evazê, bem rodada, com o elástico aqui na cintura. Agora, eu decidi, eu já usei muito a saia assim, mas eu quero diminuir um pouco o evazê dela e usá-la de uma outra forma. Não vai ficar reta, mas eu quero diminuir um pouco mais o evazê. Ok? Eu vou mostrar como fazer esse ajuste na saia já pronta, sem alterar a cintura e sem precisar desmanchá-la toda. Meu nome é Lara Rogério, sou designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta desses temas, gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. Clique no botão vermelho que fica logo abaixo do vídeo. E deixe seu comentário dizendo se você já fez algum ajuste do tipo. Bom, eu também posto vários conteúdos lá no meu Instagram, arroba lararogedo. E, claro, no blog www.algodãocru.com.br. Vou deixar tudo aqui escrito pra vocês. Vamos lá? Eu marquei e vou diminuir aqui na barra 10 centímetros de cada lado, né? Eu marco 10 aqui e vão dar 20, porque é frente e costas. Mesma coisa lá. Então, aqui da costura pra dentro, eu vou marcar 10 centímetros. Esse aqui eu tô marcando pelo avesso, aqui tá com verloque. Eu vou pegar a régua e vou desligar esses 10 centímetros harmoniosamente na lateral. Eu não posso fazer assim, ó. Vai ficar um bico aqui. Eu tenho que ir harmoniosamente até chegar na minha lateral. Pronto. Desliguei aqui na minha costura. Pra ficar igualzinho do lado de lá, eu dobro a saia no meio. Coloco aqui lateral com lateral. E as quatro partes juntas. Eu tô fazendo isso, eu não vou cortar junto, não. Mas só pra marcar onde que eu desliguei a minha reta. Então, eu desliguei aqui. Eu vou virar pro outro lado. E vou marcar que foi aqui. Vou ligar esse ponto a esse. Se eu quiser marcar mais um ponto de encontro, de referência... Vou ligar, desligando lá no mesmo local que eu marquei do outro lado. Como tá costurado, eu não vou ainda cortar. Porque a costura vai me ajudar a deixar firme pra costurar. Eu tenho que deixar bem lisinho. Então, eu não preciso alinhavar. A não ser que seja uma peça bem fina, um vestido, uma coisa assim. Um vestido de festa. E vou costurar. Aqui, ó. As bainhas têm que estar bem unidas. Na realidade, o correto depois é eu cortar a bainha e refazê-la. Porque a bainha tem que vir por cima da lateral, da costura lateral. Deixe bem liso essa parte. Não deixa dar a bolha, porque senão você tira mais do que você quer. Você vai desligar na sua costura anterior e vai dar retrocesso. Se você for começar de cima, comece da costura anterior. Aqui, a emenda de costuras. Agora, eu vou cortar com um centímetro, um centímetro e meio de margem de costura. Eu tenho que partir da borda e não posso cortar onde já está certo. O meu forro está menos evazê do que a saia e ele é curto. Então, eu não vou mexer nele. O que eu vou fazer agora é passar o overlock na borda. Tem que refazer, cortar e refazer a bainha de lenço para a lateral não ficar sobreposta a ela. E vestir para vocês verem. Passei o overlock aqui, eu passei bem fininho, porque o tecido é um pouco transparente. É uma musseline com esse listrado, tom sobretom. E aí, na emenda aqui do overlock, eu posso pegar, para não cortar e desfazer, dar um nó, uma laçada e puxar para ficar bem juntinho. Foi, eu corto e pronto. Tirei bastante o evazê aqui da saia. É isso. Espero que tenha gostado desse ajuste em que a gente aprendeu a tirar o evazê. Você pode usar a mesma técnica, tirar um pouco, né? Minha saia continua o evazê, só que não tanto. Geralmente, uma peça que está muito evazê fica com uma ponta para a lateral. Pode ser uma calça, às vezes, pantalona com uma ponta. Pode ser uma blusa, pode ser uma saia, como é que a gente fez. Só que a gente aprendeu a marcar. Marcar igualmente dos dois lados e desligar harmoniosamente na costura pré-existente, sem alterar os acabamentos da parte superior. No caso da saia, o cos com o elástico. E aí, eu fiz a costura. Falei que tem que fazer a bainha depois, que fica melhor. Caso você não queira, dê um pontinho na costura lateral, só para ele não ficar solto, né? Ali. Dê um pontinho ou passe um pêsseponto na barrinha de novo, naquele lugar para prender. E você também pode dar um nó no início e no final do overlock, um nó à mão mesmo, para que ele fique firme. Então, esses foram os principais aprendizados do tutorial de hoje, e eu espero que tenha gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.